Uou! Meu Deus! Quatro! Que que é isso, Samuca? Fala, galera! Cati Costa e família chegando pra mais um vídeo aqui no canal, porque hoje tem jogo de boliche, Samuca! Eu amo a boliche e eu gosto de boliche. Você gosta de boliche e o papai gosta de boliche. Quem que vai ganhar? Quem é que vai ganhar? O papai e eu. E olha, Samuca, quem foi? Conta pra galera que fez essa super mesa. Quem foi? Olha como ele é profissional, galera, e agora vocês vão ver quem vai ser o grande vencedor. Então já chega largando seu like, se inscreva agora mesmo no canal e bora lá. Então, Samuca, vamos começar e agora é minha vez. Eu sou a primeira da rodada que vai ser melhor de três. e eu já tô pegando aqui a minha super bolinha. Vou colocar aqui, vou mirar a Samuca. Será que... Opa! Calma, calma, calma! Eita! Não ia dar certo, galera. Agora sim! Agora é minha vez, Samuca. Minha vez. E eu vou já mirar minha bolinha aqui. Vamos ver. É um... É dois... É três... Vixe... Foi meio sem... Nossa! Três pinos. Três pinos, galera. Pai, hoje eu dei pra mãe... Três pinos. Isso aí. E eu vou anotar aqui então, na primeira rodada. Eu fiz três pontinhos, né, galera? fazer o quê? E quem vai ser o próximo? Eu! Pode ser o Papai Lu, então vamos lá Papai Lu, organiza aqui pra galera ver como é que você faz pra organizar, foi muito difícil pra fazer essa mesa, papai? Foi muito difícil, olha isso marcenaria, marcenaria muitas ferramentas Né, Samuka? Vamos ver se o pai vai ser profissional agora, e ele vai dá-lhe, ele vai dá-lhe uma batatinha vamos lá papai vamos lá, vamos ver meu Deus foi fraco 4 pontos foi fraco também eu tô achando que o grande campeão vai ser o Samuka vamos ver o Samuka vamos lá, agora organiza ali o Samuka deixa eu te ajudar aqui Samuka, vem cá desce aqui pra você poder agora é sua vez, né? vem aqui, deixa eu puxar você aqui por cima deixa eu puxar aqui o Samuka aí vai lá no canto vai lá na frente da mesa vai lá na frente da mesa Samuka, agora é a sua grande chance de se tornar aqui na frente, ó agora eu quero ver, hein? puxa pra trás a mãozinha uou meu Deus rato bate aí que é isso, Samuka? bate aí vocês viram como foi bem pelo menu aqui que coisa de profissional que é isso? agora agora é minha vez de novo é mamãe Cate, bora minha vez de novo já tô começando aqui colocando os meus pinos tá muito legal? sim eu ganhei esse desenho aí na mão essa carinha aí olha eu fiz o que que tem no braço dele ali, ó uau é de KS e eu olha o que eu ganhei de presente um saco de box uau uau deixa eu tirar aqui ui tirei vou pegar aqui a bolinha e agora e agora é minha vez eu também tenho tá, com a tatuagem também muito bem feita eu também tenho, galera já comecei aqui bora lá bora lá mamãe bora lá mamãe a tatuagem ganhou um ponto uau 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 não acredito nisso não a tatuagem ganhou um ponto zero ponto zero pontos, cara zero assim, ó zero pontos zero ponto uau é agora é a vez do papai Lu será que ele você tá empolgado? muito tá confiante tá confiante vamos lá que agora é a vez do papai e será que ele vai conseguir filho? o que você tá achando? sim será que ele vai ser o campeão? sim eu não sei eu acho que eu vou ser o campeão ou você eu você ah, olha que bonito ah, ele quer deixar aqui ui, caiu quer deixar na minha orelha a caneta pera, deixa eu ficar na minha agora coloca em você e agora, hein? muito pesada essa caneta vai cair vamos lá papai vamos lá que agora eu vou filmar a tua reação nesse ângulo aqui vamos ver qual vai ser a sua reação vamos ver e agora prepare-se 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 uau 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 pode adotar um zero aí também sacanagem, hein? uau uau anota aí teu zero anota aí teu zero porque agora olha aqui chuchu chuchu agora é a vez do Samuka uau 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 agora é a vez do Samuka vamos ver como é que ele vai fazer agora vamos lá Samuka eu acredito em você, hein, filho uau uau um pouco tá bom já tá melhor que a mãe e o pai, ué olha isso, galera Samuka eu tô achando que ele é o mais profissional da rodada ele é o grande profissional aqui da rodada eu ganhei calma ainda faltou uma rodada pra cada um, né, aqui e eu acho que agora acho que eu tenho a vez do Samuka e aí mamãe vai conseguir, será? é um é dois é três e opa três pinos, hein? três pininhos aqui de novo show detalhe foi a minha última rodada, hein, galera seis pontinhos pra mim agora é a vez do papai tá ficando apertado de novo deixa eu te mandar tá ficando apertado esse, ah, esse é a tampinha meu Deus do céu olha isso, gente o papai não tem se ele fizer menos de três pontos ele já tá em terceiro lugar, hein tá difícil, hein, galera e aí eu fico em segundo vamos ver tá difícil, hein, galera vamos ver, vamos ver tá difícil eita, 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 eita vamos ver, vamos ver que ele já se emocionou aqui já tá tô nervoso, tô nervoso tá difícil, tá difícil, gente tô muito nervoso tá uma premiação muito grande eu vou passar aqui pra esse outro lado, galera tô passando pra cá e eu acho que o Samuka vai ser o último e ele tá prometendo, hein tá prometendo o Samuka tem uma chance muito grande de ser o campeão, né agora é o pai, filho agora é o pai agora é o pai agora é o pai vamos ver o pai vai acontecer ooooh quatro pinos, hein eu fiquei em terceiro já sei que eu fiquei em terceiro quatro pinos quatro pinos e fizemos oito pontos agora é mesmo o Samuka e agora é o Samuka que ele já tá 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 dentro do outro olha, quatro ele fez quatro de ponta cabeça já fez virado no meio meu Deus, você é bom nisso, hein olha vou arrumar aqui pro Samuka muito bom, Samuka se você fizer quatro pontos você é o campeão ô filho, você tá você tá muito nervoso agora é a última rodada e você pode ser o grande campeão se você for o grande campeão você vai ganhar um salgadão um salgadão um salgadão pode ser? sim ai ai um chips vai ganhar um chips o Samuka tem que fazer pelo menos cinco pontos, né quatro pontos ele é o campeão é mesmo? ele fez mais quatro pontos ele é o campeão bora lá, Samuka é agora meu Deus trai aqui, Samuka você foi o grande campeão bate aí meu Deus eu não acredito nisso você é profissional galera não tô acreditando nisso Samuka você foi o grande campeão nota 10 pro Samuka olha bate aí o Samuka deu uma nota 10 muito bem filho tô tão feliz gente vem aqui vem aqui não poderia ter tido final melhor com um super strike gente vocês acreditam nisso? o Samuka é profissional e a gente nem sabia né filho? uau ele derrubou todos os pinos todos os pinos e a gente espera que vocês tenham amado esse vídeo como a gente amou também se gostaram deixem seu like se inscrevam agora mesmo no canal um beijo da Cate e de toda a família e até os próximos vídeos tchau gente tchau tchau